Atenção Cruzeiro, exerta a rede 6x1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, tô aqui pra mais um episódio dessa nossa saga treinando o Cruzeiro no Futebol Mênia de 2018 e hoje vou fazer algumas partidas aqui do Campeonato Brasileiro. Tô com esperança de nesse vídeo ainda a gente conseguir terminar e garantir o título do Brasileirão aí com algumas rodadas de antecedência, né? E vamos ter também a primeira partida da final da Libertadores contra o Vasco da Gama, jogo fora de casa e o jogo de volta no Mineirão eu deixo pro próximo vídeo porque vai demorar ainda no calendário, tem vários jogos entre a partida de ida e a partida de volta. Mas desde o início eu vou pedir aí, ó, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e comenta aí o que você tá achando do vídeo, né, dessa saga como um todo, beleza? Aqui mostrando pra vocês o calendário, ó, nós temos aí no dia 4 a partida contra o Sport, né, que é essa que eu vou jogar agora e já no dia 7, primeiro jogo da final da Libertadores contra o Vasco. Então, assim, pra esse jogo contra o Sport naturalmente eu vou usar um time reserva, né, já tá escalado aqui um time alternativo. Vou aí poupar então os titulares pro jogo que é de fato decisivo final de Libertadores e eu, que fui bem arrogante, por sinal, no último vídeo falando Ah, não sei, pro Vasco, eu não vou perder pro Vasco. Espero não perder pro Vasco, né, espero não pagar a língua, porque o FM é filho da puta, é um jogo desgraçado, mas enfim. Aí só dando um panorama do elenco mesmo. Vamos mandar pro jogo aqui. As equipes estão a aquecer. Aquece aí, ô filho da puta. Tá bom, pô, aqueceu. Nossa senhora, vai pegar fogo aí. Campinho. Ai, moleza, hein. O Sport com essa formação esquisita deles aí. Entusiasmadamente. O que eu vou falar? A imprensa tem dado muito crédito, o pessoal ficou motivado, então, vambora, túnel. Relevância de Gabriel Brazão após assinar um novo contrato. Ficou muito contente. Eu não avisei se eu renovei com o Brazão até 2023, assim que ele bateu 18 anos, eu meti um contratinho de 5 anos nele, porque a gente ainda é bobo, né? A bola está rolando aí. Cruzeiro e Sport. Robinho na bola. Pra fora. Nada novo sobre o céu. O Ronaldo Alves já lesionado ali. Doze minutos, só chutar uma bola no gol. Bom não tá. O Sport mais com a bola do que nós. Vinte minutos, nada acontece. Ai, time morto da porra, viu? Mas eu tô tranquilo, né? Estamos a ser atropelados no meio campo. Eita porra. Eu tô mais tranquilo que... Estamos muito perto do título. Rafinha. Pará. Eita porra. Astina. Astina fez ruim em mim. Marloni. Eita porra. Marloni. Marloni não... Ah, ô Marloni. Agora lembrou o Marloni que eu conheço. Quando essas porra concentrar aqui, que o time não tá bom. Não tá nada bom. Vamos dizer que tá uma bosta. Quarenta e... Três minutos, nada acontece. Tô vendo a gente. Voltou a ter mais a bola. Deu uns chutes. Zero remates na baliza. Palestra. Agressivamente. Estou longe de estar satisfeito. Porque eu estou, de fato, longe de estar satisfeito. Deixa eu ver na tática aqui, se eu faço alguma mexida. Robinho amarelado. Não. Vambora. Fred para Robinho. Rafinha. Léo. Liu. Parará. Estamos a jogar muito bem. Esse assistente é muito doido. Primeiro ele fala que a gente tá sendo atropelado. É, agora estamos a jogar muito bem. Eu tô vendo. Não chuta pro gol. Não cria bosta nenhum. Tô vendo jogar bem. Vou mexer aqui. Tirando as coisas. Botando o Murilo. O Murilo tá com uma pequena lesão ali. Mas ele tá bem lá. 95%. Então eu vou botar ele pra dar uma brincada aí. E vou colocar o Thiago Neves na vaga do Gerson. O Gerson não tá jogando nada. Eu recuo o Robinho. E boto o Thiago Neves chegando no ataque. E meto a sobrecarguinha dos brothers ali. E agora vamos encorajar esses puto. Chutar uma bola no gol. Olha que coisa maravilhosa. que jogo ruim. Eita puta de pariu. Marloni. Felipe Bastos. Neto Moura. Robinho. É agora. Nossa, Robinho. Tomar no cu. Ronaldo Alves. Hernando. Raul Prata. Neto Moura. Astina. Murilo. Henriquez. Felipe Bastos. Que eu sempre confundo com Felipe Bostas. Elcinho. Astina. Não, não, não. Nossa senhora. O dos caras. O do Elcinho. Quem porra Zé Elcinho. Tomar na puta que pariu. Kennedy. Vou botar de ponta mesmo. Thiago Neves. Eu vou dar uma recuada nele. Palinha de meio campo. Com o Henriquez também. Mas enfim. Do Robinho que tá amarelado. Jogou porra nenhuma. Vou tirar. Vou botar o menino Brenner. Aí vai ficar Brenner. E. Frederico. Dois centro-avantes. E vou botar no flexível também. É isso aí. Confirma. Mostrar alguma garra. Porra. Thiago Neves. Parado. Thiago Neves. Kennedy. Vander. A fim. A passagem do lateral. Porra. Thiago Neves. Chutou. Oh. Ficou o Thiago Neves. E que golaço. Tá bom. Ele desviou. Sei lá. Ficou esquisito. Tá bom. Mas tá bom. É gol. É gol. 1 a 1. Vamos continuar nessa sobrecarga aí. Vamos ver se nós conseguimos virar essa bosta. Não dá pra dar nenhuma mensagem agora. Concentrar. Isso. Brenner. Para Fred. Para Kennedy. O imbecil chuta pra fora. O que pariu. 88 minutos. Acréscimo. Vamos aí, gente. Ah. Foda-se também. Pra estar em casa com esporte. Pega mal pra caramba. Para Kennedy. Thiago Neves. Parado. Cruzamento para as mãos do goleiro magrão. É realmente convenhamos, né. Um pouco bosta desse. Ninguém merecia ganhar. Palestra. Agressivamente. Não foram bons o suficiente. Porque não foram mesmo. Termina essa bosta dessa conversa. Aí. 71 pontos. São Paulo segundo lugar com 60. Vou meter a fériazinha. Para o próximo jogo. Chegamos aqui. Libertadores, né. Cruzeiro e Vasco. Decisão. David. Vai ser o meu ponta. Esse é o time titular que vocês conhecem, tá. Não tem nenhuma mudança, não. É aquele time mesmo. Todo poupado, né. Todo mundo inteiro. 100% pro jogo. Deixa eu dar uma olhada nesse Vasco aí. Tem Paulo Vitor. Atacante. Bom jogador. Promissor. Sabe jogar na ponta. Como atacante, ele não é tão bom. Não é tão qualificado assim. O Vasco tem Rildo. River, Rildo. Ponta esquerda. Thiago Galhardo. Camisa 10 ali. Galhardo é velho. Tá. 29 anos já. Paulinho. Bota direita. Olha o Paulinho que não foi comprado. Pelo Bahia Leverkusen aqui. Deixa eu ver os relatórios aqui. Sem chance. Vasco não quer vender. João Vitor. Volante. Não conheço. Comum. Bruno Paulista. Bom. Volante. Bom jogador. Eu lembro desse cara no Bahia. Ele era bom, né. Agora eu não sei. Douglas Zagueirão. Alto pra porra. Breno. Incendiário Breno. Bom zagueiro também. Nada brilhante, mas bom. Iago Pikachu. Não marca bem. Mas é um lateralzinho razoável. Né. Histórico aí. 27 jogos, 3 gols. Média 7. Henrique lateral esquerdo. Também um jogador razoável. Nada de brilhante, mas... Tem suas virtudes. E o Martins Silva. Bom modelo. Ótimos reflexos. É. Pau na máquina. Palestra. Assertivo. Uma vitória na primeira mão. Faria maravilhas para nós. É isso aí. Ninguém deu a mínima. Vou falar aqui que eu tenho fé em todo mundo. Né. Aquele papinho. Conversita mole de sempre. E... Tem mais para dar. Terminar a conversa. Túnel. Ambas equipes chegam em boa forma. Né. Não deve ser um jogo bom entre todas as equipes muito capazes. Isso aí. Tá. Isso aí. Tá bom. Nem vi que eu respondi. Mas tá bom. Rolou a bola. Vasco ali com... Sua tentativa de manter a posse nos primeiros minutos. E a gente vai recuperando isso com o tempo. Natural. Vascaeta. Na bola. Aniel. Lucas Silva. Aniel. Não perde a bola. Puceta. Edilson. Lucas Silva. Manoel. David. Vascaeta. Dedé. Edilson. Aniel. Eles têm que dar gol. Angulo. Normalmente é assim no FM. Quando o time fica tocando a bola demais vai acontecer gol. Seja pra gente ou pro adversário. E deu. Começamos bem. Dez minutos tamo ganhando. Na casa dos caras. Final de Libertadores. Porra. Vai. Tá bom demais. Manoel. Egídio. David. Angulo. Bruno Silva. Bruno Silva. Edilson. Cruzamento de bosta na mão do goleiro. Manoel ganhou. Bruno Silva. Angulo. Vamos Angulo. Bolão. Raniel. No fundo. Cruzou. David. Martin Silva. Porra. Tamo bemzão. Se a gente continuar nessa pegada do urso aí. Nós vamos matar estranho no jogo de ida. É o plano. Se a gente ganhar aí. Já fica bom demais. Rascaeta. Martin. Rascaeta meteu três gols. Do boca. Que loucura. Que loucura. Paulo Vitor. Rildo. Tiago Galhardo. Paulo Vitor. Fábio. Grande defesa do Fábio. Alguma garra aí. Merda. Rildo. Tiago Galhardo. Rígido. 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 Que homem. Pikachu. O Vasco está chutando bastante. A gente chutou oito vezes sete na direção do gol. Mas só fizemos um. Melhorar isso aí. Fisicamente nós estamos melhor que o Vasco. Está para nós. Posto de bola equilibrada. 45 minutos. Tiago Pikachu. Tiago Galhardo. Paulinho. Não toma gol agora não. Paulinho Pikachu. Para o Paulo Vitor. Pulsito. Pulsito. Desgraça. 1x1. Paulo Vitor. Tocando na saída do Fábio. Bom. Acaba essa desgraça logo aí. Merda. Agressivamente. Não estou contente. Estas estão uma bosta. Não importa. Joguei bem. Mas não é tão nesse gol. Angulo para o Lucas Silva. Oh Lucas Silva. Já começa perdendo a bola. Bruno Silva. Joguinho modorrento. Nada acontece. Vamos pedir mais aqui. Edilson. Errou. O cara errou com o banho lateral. O meu Deus do céu. Dedé para Edilson. Edilson para Raniel. Raniel para Rascaeta. Raniel. Bruce. Não Lucas. Bruno. David. Bruno. Egídio. Raniel. Raniel. Nossa senhora. Raniel perrego na cara. Eita porra. Angulo sentiu lesão. Galhado. Galhado. Paulista. Douglas. Hildo. Foi mal pelo mouse no campo. Eu esqueço. Paul Vitor. David. Fábio. Bicão. 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 Para frente. Rascaeta. Isso. É nó. Segunda bola. Bruno Silva. Lucas Silva. David. Angulo. Bruno Silva. Só tem pé torto. Filho da puta desse time, velho. Robinho. Para a vaga de Arrascaeta. Que não está jogando bem. Frederico. Para a vaga de Angulo. Que está lesionado. É uma lesão no joelho. Eita. Não é que não seja nada grave. Porque Angulo. É o nosso atacante. Angulo cheirador. 75 minutos. Segue tudo como antes. No quartel de Abrantes. Os caras botam Paulão em campo. Paulão para jogar de volante. Paulão para Paulinho. Ah, não. Ah, não. Isso é desgraça desse time, velho. Outro Paulinho. Paulão para Paulinho. Se eu boto o Rascuz no Bruno Silva. A gente dá uma oxigenada no meio campo. Não tem outro para pôr. O Kennedy não sabe jogar por dentro. Flexível. Vamos ver. Vamos tentar aí. Empatar essa concheta. Essa desgraça desse jogo. Tão duas gols de rota, velho. No meio da zaga. Nossa, alguma raça aí, velho. Pelo amor de Deus. Martins e Rodolfo. Não tem que ser, não. Pelo amor de Deus. Não fode. Breno. Redilson. Aí, tranquilo. Manuel. Fábio. Tá. Fred. Isso. Ganhou a bola. Robinho para o Devinho. Empata, filho da puta. O Du... Dedé. Que merda, velho. Ainda tem contra-ataque. Pelo menos não tomamos outro. Perder para o Vasco, velho. Vai tomar no cu. Desgraças, filho. Nossa, cara. Perder para o Vasco, velho. Agressivo. Não estou contente com o resultado. Defesa. Agressivo. Estou desapontado com o seu trabalho. Ah, o Edilson e o Egide acharam ruim. Beleza. Acharam ruim, né? Vendeu seus dois. Você é da puta. Saco de merda. Bom, pulei aqui para o jogo contra o Botafogo, porque eu fiquei cinco minutos xingando, enquanto eu ficava de férias. Aí eu esqueci de falar as coisas, eu só xinguei mesmo. Mas estamos aí para o jogo contra o Botafogo, time titular, agressivamente não espero menos que uma vitória. Eu vou passar esses jogos mais rápido, porque são jogos brasileiros que, tipo, conta para a tabela. Mas a gente está, vamos ser sinceros, nós estamos contando aqui para ser campeão logo. Nós estamos muito na frente, então sim. É isso aí. Vamos embora. Fred para a Rascaeta, para Edilson, para Lucas Silva, para a Rascaeta, que arranca maravilhosamente. Então agora é o David, vai perder gol de novo, filho, uma régua. Manoel, Ascúes, Lucas Silva, Rascaeta, Edilson, Lucas Silva, Rascaeta, David, Frederico, David. Na verdade foi Luiz Ricardo que marcou contra, né? Que se fosse o David, ele ia chutar em cima do goleiro, igual o filho da puta fez. Mas enfim, estamos ganhando. 3 minutos, estamos na frente. 1 a 0, com 0 finalização. Rascaeta, Luiz Fernando, Moisés, Igor Rabelo, Elton Leite, Carly, Matheus Fernandes, Carly. Toma essa bola aí, porra. Luiz Ricardo, para Elton Leite, para Igor Rabelo, para Luiz Fernando, que lança para o Brenner. Ah, não. Ah, Guiri bateu e Fábio pegou. Muito bem, Fábio. Pelo menos você salvou a pátria aí, né? Porque aquele dia também, hein? Decepção. Luiz Fernando, Lucas Silva. Gente, tá fraco, hein? Ó, Botafogo, mais finalização que nós, mais posse de bola. Como fosse o glorioso Luiz Ricardo. Luiz Ricardo é aquele cara do SVT, né? Que cara estranhão. Valência, agora lindoso Brenner. Fábio, muito bem, Fábio. Só você que tá jogando nessa bosta de time mesmo, viu? Qual o problema do time, velho? Aparentemente a tática não tá funcionando muito bem, mas... As cores para Fred! Igor, o Elton Leite defendeu, mas tava bem impedido, viu? As caixas na bola. Aniel com a criança. Lucas Silva. Pênalti! A sorte tá com nós nesse jogo. Nós não estão jogando bosta nenhuma, viu? Frederico na bola. Gol! Tô com zero! É o Fred. O Fred vai me mamar. Vamos, porra! Olha que partida horrorosa do Cruzeirão, hein? Nossa senhora! Pior que eu tô com medo de inventar alguma coisa na tática e piorar. Vamos assertivamente. Estou longe de estar contente, porque eu estou mesmo. E f***-se! Joga em bola, seu saco mesmo. Quem achou ruim vai tomar no cu. O Edilson reclamou de tudo, velho. Eu odeio esse cara. Na vida real ele é até bom, mas... Enfim, ele é chato de mim. Enfim. Odeio esse jogador reclamou. David. O que é o Daniel? Caeta. Que bolão! Raniel! Coo! É, final da Libertadores. Eu não vi o que você fez, viu, Raniel? Não esquece não, viu? O meu saco de bosta. Pau no cu. Edilson. para ninguém, Matheus Fernandes, para Brenner, que por sua vez lança Matheus Fernandes em velocidade, dede 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 dede, opa, Fábio, é, sentiu só na bola, quase calou minha boca, hein, viável, pra fora, ai, ai, é bom ganhar sem jogar porra nenhuma, né, o time mal criou, o Botafogo tá melhor que nós, nada acontece, o tempo tá passando devagar, deixa eu mexer alguma coisa na tática aqui, Henrique que está recuperado de lesão, vou botar ele na vaga do Lucas Silva, né, dá uns minutinhos pra esse viado aí, e, Thiago Neves dando as caeta, acho que é uma boa também, e, Dedé tá meio cansado ali, 71%, mas, vamos deixar aí, vamos jogar, tagueirão tá importante ali, né, mandar concentrar, né, que é pra evitar que o time faça merda aí, bote o Botafogo no jogo, porque tomou um gol aí, vai atrapalhar tudo, mas, tendo em conta que temos dificuldades para criar, estamos a ganhar com sorte, pois é, cara, o Ascois aí, tomou uma rodoada ali, 54%, então, vou tirar ele, aí, deixou o Henrique mais volante, então, Robinho, segundo volante, e vamos voltar pro jogo, pau na máquina, todo mundo tranquilo, o Ascois teve uma entorce no joelho, é ruim, mas, estamos ganhando em uma péssima exibição, vale ressaltar, Dedé para Robinho, Robinho para Henrique, Henrique para ninguém, para puta que pariu, Joel Carly, Matheus Fernandes, Matheus Fernandes é bom pra caralho no FM, só que eu queria trazer ele, tá o caro, ó, e o árbitro apita, e assim termina o jogo, estou muito contente, eu sou muito falso, e pau na máquina, ganhamos, as esperanças do Botafogo chegaram ao fim, esperança de título, né, tá, beleza, Cruzeiro se qualifica para a Taça Libertadores, aí, ó, 74 pontos, São Paulo, 61, contagem regressiva para erguer a Taça, hein, Botafogo, 57. Tamo aí agora pra jogar contra o Corinthians, né, Cruzeiro e Corinthians, mais uma partida do Brasileirão, também sem muita enrolação, aquele time já conhecido, consagrado, né, equipes aqueceram, cruzeiram aí com o time quase todo titular, só botei o Léo ali no lugar do Dedé, por questão física mesmo, e aí está o Edilson, jogador que eu havia listado para transferência, porque eu fiquei puto com ele, e, deixa eu colocar um valor de 7 milhões de euros aqui, porque eu, tipo, eu listei ele para transferência, ofereci ele para outros clubes, só que ninguém fez proposta, por quê? Porque eu sou uma pessoa rancorosa, entendeu, quando o cara começa a encher o saco, eu mando ele tomar no cu, é, eu vendo jogador mesmo, inclusive eu vou desmanchar esse elenco quase todo no final do ano, aí estou aí fazendo aquele negocinho de prática, falando que tem fé em todo mundo, que eles podem fazer melhor e tudo mais, e termina essa conversa aí, túnel, é, podemos tornar campeão se tudo correr bem, é, vamos aguardar isso aí, rolou a boa legítima, com o Manoel, o Lucas Silva, com a Rascaeta, o Manoel, tomou o cartão das primeiras bolas do jogo, o Léo, o Léo é outro que está reclamando também, falando que quer sair, a proposta vai embora, Manoel, jogador mimado do caralho, Bruno Silva, a Rascaeta, Lucas Silva, David, cruzou para Fred, na trave, mas esse gol, hein, Fred, você está aí para fazer gol, não é para estar na trave, não, viado, Daniel, Lucas Silva, Cássio, Cássio também, tamanho do gol, final é, Daniel, a Rascaeta, cruzamento nas mãos do moleiro adversário, começamos bem, começamos na pressão, febre do rato, é sangue cruzeiro, porra, Fábio bate para frente, Fred, boa, Bruno Silva, Lucas Silva, o lançamento era para o Fred, Henrique, Cid, Clay, Henrique, Edilson, de Arrascaeta, perde a bola para René Júnior, Clayson para Roger, tomar, 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 porra, Rodriguinho para o Marquinhos Gabriel, que toca para Roger, que toca para o Marquinhos Gabriel, por sua vez para o Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, Roger, fora, achei que ia ser gol, aquele esquema de, tinha que tocar demais a bola, a bola sempre ser gol, dessa vez não foi, ainda bem, 20 minutos chegando aí, 0x0, as finalizações que nós tínhamos no começo do jogo, foi só elas também, né, começou mais bosta nenhuma, posse de bola, 60% para nós, mas posse de bola, não ganha, Roger, recebeu livre, velho, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel para Roger, ele é gol do Corinthians, mostrar alguma garra, né, só para dar aquela bronca mesmo, só para falar que estou aí, mas o time estava até jogando bem, né, mas cagou no pau, Clayson cruzou, Manoel, tirou, Aniel, vai Aniel, vamos Aniel, isso garoto, vai Aniel, cruza, cruzou, para ninguém, Aniel, Arrascaeta, Lucas Silva, Edilson, Regílio, tá bom, David, cruzou, Fred, aparecendo no primeiro pau, como um centroavante deve fazer, e desviando para as redes, foi uma boa jogada, a gente tentou por um lado, rodou a jogada toda, cruzou lá pelo outro, e o Fred fez o gol, gostei, gostei, um bom lance, é, mas está meio mexeruca, né, não está brilhante, Edilson, lesionado, e beleza, hein, vou botar o craque Ezequiel aqui, é o que tem, né, continuar, e fim de primeiro tempo, o juiz é o Deusson, o moroso, não estou contente, como nunca estou contente, terminar a conversa, começar a segunda parte, e o Corinthians com a posse da pelota, e o Henrique bate para frente, vai com o Rodriguinho, para o Marquinhos, o Gabriel, o Roger, não, o Cleifon, acho que eu estou perto ali, hein, os jogos do Brasileiro eu já estou relax, cara, nós vamos ser campeão, vamos perder, eu estou pensando na Libertadores lá, o jogo contra o Vasco, meu Deus do céu, eu perdi para o Vasco, meu Deus do céu, Egídio Lucas Silva, David Arrascaeta, para Bruno Silva, que lança Raniel, olha o gol, David Cássio, deixa eu ver, Rafinha, Robinho do Arrascaeta, por causa do amarelo, vou meter um sobrecarga aqui, para ver o que que dá, e vou botar flexível, vamos ver, o que que o time arruma aí, o time está bem desgastado fisicamente, né, Henrique para Pedro Henrique, para Ezequiel, craque gênio da bola, Bruno Silva, Lucas Silva, Raniel, Robinho, para Ezequiel, cruzamento, Pedro Henrique, Robinho, David, só passou raspando o bicho, porra, tirou um fino da trava ali, eu estou com medo de fazer uma substituição, porque está cheio de gente, olha lá, condição física ruim, 60 e poucos por cento, 3 amarelado, Bruno Silva, Sid Clay tirou, Manoel, lá vem os caras, Maicon para Roger, para Jadson que cruzou, para o Clayson no tráfego, é, cruzeirão, não está bom não, é, cruzeirão, não está bom, acho que eu vou botar o Brenner na vaga do Fred, que o Fred está bem cansado ali, está pregadão lá na frente, o Brenner pode dar um sanguinho, né, dar uma corrida, precisando de uma velocidade ali, é, encorajar, é, resolveu nada, vamos caminhando para outro empate, triste em casa, não toma gol não, perder é pior que empatar, segura a bosta do empate pelo menos, Brenner pela ponta esquerda, perdeu para Léo Príncipe, Léo Príncipe, David tomou, Brenner, o Corinthians entregou o gol para nós, e nós não fizemos, Brenner chutou, Cássio, voa pátria, Lucas Silva para Bruno Silva, que não, deu nada, porque estava impedido também, que bosta, Cássio bateu, e acaba o jogo no Mineirão, 1x1, joguinho bosta na porra, não foi suficientemente bom, continuar, e aí, vamos ter um joguinho agora, com o Atlético Paranaense, opa, erdi os 4 meses fora, eita puta que pariu, não vai, mesmo depende, manda para esse especialista aqui, que é de 7 a 9 semanas, é, mas a final da Libertadores já era, o treinador critica a equipe, eu sempre critico a equipe, estamos com 75 pontos, São Paulo 61, significa que o São Paulo pode chegar no máximo a 7 a 8, porque eles são 7 a 1, com mais, não, 7 a 9, né, é, ah, é isso aí, mais uma vez a gente pode ser campeão, imagina não estar ganhando os jogos, estamos dando muito mole, vamos ver, contra o Atlético Paranaense agora, meter as férias, eitas aqui, para o próximo jogo, voltamos aqui, para a partida contra o Furacão, né, agora vamos jogar com o time reserva aí, e ver qual é que é, jogar com o Vitinho na lateral, porque o Ezequiel, como marca um pouquinho melhor, o Ezequiel vai ter que ser o titular agora, e sim amigos, vamos para, a menos que algo aconteça, vamos para a final da Libertadores, com o Ezequiel na lateral direita, aí vai ver o time, diferenciadamente, não espero, falar da imprensa, que o pessoal fica felizinho, dizer que tem fé neles, ah, tá bom, terminando a conversa, túnel, algumas surpresas, é, isso aí, você deixou o Fábio, porque o Kiss, e o Rafael, isso aí, treinou bem, merece uma chance, rolou a bola, para para Kennedy, e não faz porra nenhuma, Gerson, para Tiago Neves, também não fez nada, vai começando bem, começando com a bola, 70% de posse, e gradualmente, vai se diluindo, para desaparecer, mas enfim, a gente ganhar, aí eu acho que tem chance, né, a gente teria que ganhar, o São Paulo não ganhar, mas é, e pelo que eu vi, eu vou pegar o São Paulo, duas vezes, nos próximos jogos, lá no calendário, Kennedy para Brenner, Brenner, Santos, fez a defesa, o menino Brenner, perde muito o gol, mas ele é bonzinho, viu, promete demais, Kennedy para Brenner, que por sua vez, não sabe o que fazer com a bola, até perder para o Rosseto, vai elogiar, ele é um notário, parazinho ali, vamos lá, concentrar, ai meu Deus do céu, o joguinho feio, o time nesse final, deu uma caída monstra, viu, dá para ver aqui no banco, que tem uns caras que estão com uma condição física ruim, que eles fizeram uma cagada no calendário, lá, que está jogando de dois em dois dias, aí não tem nem como repetir o time, é um dia com titular, um dia com reserva, e vamos alternando, porque, estouraram todo mundo, o calendário no Brasil é zoado, aí do FM eles conseguem fazer pior ainda, intervalo de jogo, intervalo de jogo, pelo menos não tomamos nenhum chute, só isso também, estou longe de estar satisfeito, terminar a conversa, e vamos para o pau no segundo tempo, Thiago Leandro para Cascar do Camacho, Thiago Leandro, o joguinho feio, Joguinho horroroso, vou parar essa bosta aí, e quem que eu coloco, o Dede era uma vaga do Léo, por questão puramente física mesmo, está bem desgastado, o Vander na do Henrique, pelo mesmo motivo, e o Thiago Neves é outro, que está pregadão ali, vou tirar e botar o Robinho, isso aí, e vou meter aquela sobrecarga dos brothers, vamos ver o que dá aí, tá, eu perdi a pouco, pouco muda na minha vida também, nossa, eu gelei achando que era jogador meu, acho que o cara não era o Thiago Leandro, ainda bem, você não ia ter que jogar com a menos, e segue essa bosta desse jogo horroroso aí, 77 minutos, encorajar, deve levar a Rafinha, cruzamento, Wanderson, Vander, Carleto pegou, e menino Brenner, furacão entregou para nós ali, deixando o controlado, não precisa de sobrecarga não, vitóriazinha linda, ficou horrível, Santos na bola, muito obrigado Thiago Carleto, pela entregada, monstra aí, Gerson para Robinho, que perdeu a bola, Dedé, Gerson, Kennedy, vai Kennedy, cruzou, Brenner, 2x0, 2 gol do Brenner, jogadaça do Kennedy agora, que jogo cara, que vitória, é tudo alegria, 90, tá bom, acaba logo gente, acaba logo, para Vander, para Kennedy, mais um, mais um, não, mais um não, tirou, Felipe G2, Cascardo, agora acabou, 2 gols de Brenner, vitória tranquila, estou muito contente com vocês, com todo mundo satisfeito, beleza, bom galera, a situação então, é que o título está bem encaminhado, a gente está aí a um empate, contra o São Paulo, de garantir o título brasileiro, e eu vou deixar isso, para o próximo vídeo, assim como, a decisão efetivamente, da Libertadores contra o Vasco, então no próximo vídeo aí, vamos ter as duas decisões, digamos assim, se a gente ganhar, ou pelo menos empatar com o São Paulo, fica com a taça do Brasileirão, e depois tem também, o jogo contra o Vasco, esse sim, que é o grande jogo aí, e vamos ter então, a decisão da Libertadores, perdendo por 2x1 o primeiro jogo, bom para, tapa na minha cara aí, que falei que não ia perder, para o Vasco nem fudendo, mas enfim, acontece às vezes, mas vamos reverter, nós temos time, nós temos muito mais time, que o Vasco, vai dar certo, tenho fé, mas enfim, vou deixar então, para o próximo vídeo, que a gente já resolve, toda essa situação aí, e vou pedir mais uma vez, para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, se a gente não tivesse empatado tanto, tropeçado nesses últimos jogos aí, a gente teria garantido o Brasileiro, a conquista do Brasileiro, já nesse vídeo, e era o meu plano, mas infelizmente, o time não vingou, como eu gostaria, acabou, matematicamente, a situação ainda não está resolvida, mas ficou legal, que vai acabar sendo um confronto direto, Cruzeiro de São Paulo, líder contra o vice-líder, jogo em casa, então, um empatezinho já resolve, mas nós vamos jogar, para ganhar essa porra, por hoje então, ficamos por aqui, muito obrigado, por acompanhar, um abraço, e até o próximo vídeo, valeu!